O Banco Mundial promoveu um encontro sobre a recuperação da aprendizagem dos alunos depois da Covid-19. Esse foi um dos temas da entrevista do ministro da Educação, Vitor Godói, ao programa de rádio A Voz do Brasil. Nesse evento, o que foi interessante é que o Banco Mundial, da experiência que ele observou de vários países nas suas políticas de recuperação de aprendizagem pós-pandemia, desenvolveu um framework, um modelo de eixos de atuação em que os países devem pensar nas suas políticas de recuperação de aprendizagem. E o mais interessante é que o Brasil conseguiu atuar em todos esses eixos. E a própria avaliação do Banco Mundial em relação à atuação do Brasil no pós-pandemia para a recuperação das aprendizagens é que o Brasil está dentre os melhores países que se prepararam para esse pós-pandemia. Então, a avaliação foi bastante positiva e eu acredito que o Brasil tem muito a contribuir também com outros países com essas experiências que nós construímos aqui para a recuperação da aprendizagem dos nossos estudantes.